Bom dia, bom dia! E mais uma vez estamos aqui para levarmos até vocês a imagem que se vê. Estamos aqui no cais do Porto do Recife, desta feita no período do vírus, coronavírus, novo coronavírus. Esse aí é o navio que está em quarentena, é o Silver Shadon. Mas ali tem um outro barco ancorado e deve estar descarregando, é de grão, é de grão, está descarregando ali. Hoje é sábado. E a data, velho, qual é a data de hoje? Hoje é 20. Hoje é 20, é? 20. Estamos levando aqui um grupo gerador para o barco, para a embarcação Apocalipse. Apocalipse. Oi? Não entendi, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É lá na frente, né? Ah, é o carro do Porto do Recife, Porto do Recife. Aqui era onde vinha embarcar as pedras da Mineração Coto. Jesus, Mineração Coto Cabedelo, Mineração Coto João Pessoa, Mineração Coto Rio Grande do Norte, Mineração Coto. Pernambuco, Jesus, Eita, meu abraço a toda a equipe do Jesus e João Mulambo. João Mulambo, ah? É, João Mulambo. Está lá, oh, vai sem vergonha. Pensa, não vai sem vergonha, aquele João Mulambo. João Mulambo, o Fábio, o que mais? Ah, deixa eu ver onde é que está. Ele disse lá no fim, lá no fim, é, Apocalipse. Vamos ver se é aqui. Deve ser aqui. É, mas a direita é mais alta. Hein? É, mas deve ser aqui. Ei, Lajão! Vamos para baixo, vamos mais para baixo. Ali é o carro, não sei o que, ali é embarcação, porto 6, o número é não, 6. É, ali é grão. Tem um carro aqui, eu vou ver. Continuando a filmagem, porto do Recife, estamos nos aproximando da embarcação, a Apocalipse. Vamos ver, ali é, água mineral, água especial, é a água que abastece ali a embarcação. Tem um carro aqui. Tem um carro aqui, não é? Tira. Ah, é fragata, muito, é forte. Alguém dá a assistir. É o carro da manhã do chico. Agora vai embarcar o gerador do boboia. Ai, vai que embora, seu gerador. O posto do Recife, essa é o que? É uma fragata que está indo, que faz um monte de uma alcanha. O velho ali alterando e vamos ver ela descolar. Está todo atacado, velho? Tá. Hein? Como é o nome desse negócio aí? O que? Esse negócio que está carregando ali. É um desastre. É um desastre, é? É. Aí ele vai para onde, velho? Noronha. Noronha, Fernandes. Do outro lado ali estamos vendo o navio ancorado ali fazendo descarregamento de grãos. Aquilo ali... É... Não sei dizer, aquele nome está. Amarujo está. Amarujo, não é? É o... Deixa eu ver vocês que sabem. Lê, por favor. Comenta aí embaixo. Comenta aí. O nome é o nome desse barco, né? Dê esse barco, né? Que está ali. Pegou? Pegou? Pega Vamos ver ali Vamos ver Levanta Oi 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 É não, é deles Posso ir? Posso ir? Posso dar um flash no senhor também, não? E aí, Hugo? Vai ir para a Gogoia Está aqui nesse comando Vai mandar o que para a Gogoia? É, vai ir para a Gogoia aí Mandar um abração para a Gogoia, Gogoia Seu Hugo aí É Pois é Posso ir para o YouTube e tudo, né? Está liberado aí Beleza Um abraço a todos Boa viagem E nós estamos indo, né, velho? É Somente com a carrocinha Cadê o gerador? Olha ali Ficou ali Está indo para dentro daquela embarcação ali Da Universo Empreendimento Cadê ali o moço do Do embarcamento Foi simbora, Gogoia Deu grupo gerador Ficou só eu, velho, né, velho? Vamos embora Ei, rapaz Até logo Oi Cai nada aí, não É Vamos embora Vamos embora Estamos deixando o Porto de Ancife Agora Entrar aqui, né, velho? Ali é a área de trabalho A área de risco Embarco Vamos entrar por aqui, né? É milho Navio pequenininho De grão aí, né? Grande Como que Porto de Ancife Porto de Ancife Essa Essa carreta aí, velho Conhece Artesanato Pernambuco Artesanato Pernambuco É do governo do estado, é? Tem que vir a remarripa, caramba É, um dos caras É, o pão, a lei Show Velocidade máxima permitida Trinta km hora Estamos dentro do Né? Seteado bacana Vinte, então Estamos dentro da Velocidade regulamentar Bandas Autopeça É, ali Em Garaçu Abreu em Lima, né? A Bandas Banda Autopeça É, em Garaçu Abreu em Lima Abreu Ali já é abril, velho Ali é abril Ah, então Guardação Vamos ver agora O aparato policial Que está ali Instalado Pra É Fazer a guarnição Do Silver Ali está o Silver O avião que está trazendo Pessoas infectadas Com coronavírus É por medida de segurança Não embarcam Nem embarcam Estão de quarentena Quarentena Tremenda De Que dá-se Não sei como é o nome desse negócio E ali está O Silver O Aparato policial ali Profissão Federal Ambulância Os rodoviários foram embora, né, velho? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A saída nossa é por aqui, velho? Aqui A saída A saída do Ciraçuca Aqui nós Estamos saindo Deixando o porto Aqui é 10km, né? Deve parar de filmar Pronto Pronto, pronto, pronto Estamos deixando o porto de Recife Dê o seu like Faça o seu comentário Guaraz Canavieiro E você Aí Caro amigo Telespectador Que segue Os Guaraz Canavieiro No Youtube Afinal de contas O porto é onde recebe Todo o carregamento Inclusive Que açúcar Alta, né? Então Estão filmando De longe Ali Vem que grande Diamente, né? Não sei se é A tribuna Qual é a televisão aí? Só vai mostrar Onde ele tem aqui Incrível Hein? Qual é a televisão Que tá ali, velho? Tá onde? Que tá aí Na reportagem Qual é? Essa é a tribuna A tribuna O jornal do comércio O pessoal Tudo aí Nós entorca aí Só Liviando aquele navio Ali O Silber 24 horas Por dia O caso é sério Minha gente O caso é sério Né? Mas Como dizia minha avó Todo mal Traz um bem Igual o bem Que está por vindo Aí Jesus nos mandou Pedir a Deus Um reino Venha o teu reino Para ser feito à vontade Assim na terra Como é no céu E ali Hein? E ali Sete caras No brilho Sete dali